Já perguntando assim, a gente sempre vê, é muito comum hoje ver o pessoal aí com uniformes da prefeitura e tal, na prática de esporte, a gente vê que o esporte de Bertioga nunca teve uma notoriedade tão grande igual tem agora, muita gente participando, muita gente se enganjando, Bertioga participando de vários eventos esportivos, eu lembro que uma vez te entrevistando, a gente tava falando sobre a quantidade de eventos de esporte que tem no ano, aí você falou até num número que chegou lá, depois vamos ver se nós batemos essa meta aí, né? Você falou que cada ano que passa vai aumentando mais, como é que tá o esporte em Bertioga, Danilo? Olha, cara, graças a Deus tá indo muito bem, eu acho que a saúde do esporte vai bem, o pessoal como você mesmo falou tá realmente se preocupando com a saúde, se preocupando em melhorar, se preocupando com a qualidade de vida, logo após a pandemia eu acho que todo mundo começou a se preocupar e se olhar mais com o intuito de melhorar a saúde, de melhorar o aspecto físico, de melhorar o dia a dia e realmente o pessoal tá se engajando bastante, a prefeitura, o comando do nosso prefeito Caio Matheus também fez muitas coisas voltadas ao esporte, então hoje a gente tem muitos espaços públicos esportivos, unidades públicas esportivas, né? Então a gente pulou de uma pra três unidades, tá espalhada por toda Bertioga, agora o nosso prefeito tá muito engajado também na criação de praças, no sentido de praças realmente que envolvam tanto a parte de lazer como a parte de esporte, então realmente tá muito bacana pra cidade, é uma cidade que tá muito acolhedora, nós estamos ali já brigando pau a pau com as cidades grandes ali no litoral. Bertioga, Bertioga nesses últimos anos ela tem evoluído muito, quando eu falo evoluído eu falo em todos os aspectos como cidade e é a cidade mais nova aí das novas cidades que compõem a Baixada, mas é a que mais vem se desenvolvendo. Verdade. O que que mudou da época que você era diretor pra agora secretário? Já tá há dois anos como secretário? Dois, três? Dois anos. Dois anos como secretário. Dois anos, fevereiro de 2021. É, o que que mudou dessa época? Porque você pegou uma secretaria nova, né? Sim. Você montou essa secretaria. E o que que mudou? Quais foram os principais desafios daquele que você lá no começo falou assim, gente, isso aqui eu não vou conseguir fazer e você viu a coisa se concretizando, se realizando? Bom, primeiramente eu não montei, eu acho que nós montamos, né? A gente tem uma equipe muito boa, eu tenho diretores que são realmente focados, eu tenho chefias que são realmente se preocupam, hoje tenho colaboradores que realmente, e não importa o cargo que está exercendo, estão todos envolvidos em trazer o esporte pra cidade. A gente conseguiu ganhar uma independência financeira na questão quando virou secretaria, então a gente teve o nosso próprio orçamento, a gente conseguiu fazer, a gente já vinha fazendo um estudo lá atrás de um plano de trabalho pra começar a desenvolver o esporte da cidade, lembrando a todos que existe uma sequência de ações pra gente chegar num ponto determinante pra que o esporte, vamos dizer assim, tenha uma qualidade a nível de competição, a nível de alto rendimento, então a gente está fazendo esse trabalho, está fazendo esse trabalho com consciência pra chegar lá. E a primeira fase, que seria a fase justamente de você ter a base, o treinamento de base, de você ter a condição de dar esse treinamento, de dar as aulas práticas, de fazer a inicialização, a gente está conseguindo cumprir e está cumprindo muito bem. Hoje, Bertioga, ela está um destaque entre as cidades da Baixada, com um maior número, em questão de percentual, a nível de treinamento de base. Então, a gente tem hoje 13 espaços e a gente está chegando, já atingindo 5.400 alunos por mês. E isso é um número muito expressivo, até pela quantidade de serviços que a gente está prestando, são quase 26 modalidades, em 13 espaços, mais as áreas de lazer que nós estamos trabalhando. Então, realmente, o esporte na área da base, a gente está chegando num fator determinante pra começar a dar aquela equalizada e agora nós vamos pro passo seguinte. Então, realmente, a gente está numa fase agora que a gente está chegando no final dessa fase e começando a colher os frutos dessa fase. E aí sim, a gente trabalhar a próxima que seria. Ô, Danilo, dessas 26 modalidades que você falou, qual é o esporte mais procurado pelas pessoas aqui na cidade de Bertioga? Olha, é muito bacana até falar isso porque hoje não tem... Me pararam um dia e falaram assim, veio uma pessoa e falou assim, olha, nós temos o beat tênis aqui na cidade e beat tênis é o esporte mais procurado. Nossa, beat tênis pegou uma notoriedade, né? Mas não é o esporte mais procurado. Na verdade, sim, é um esporte muito requisitado, mas a gente pode falar que todas as modalidades, elas estão quase todas as aulas preenchidas. As vagas hoje estão disputadas em fila de espera. Então, a procura está muito grande em todas as modalidades. Em todas as modalidades. Em todas as modalidades, independente. E é muito bacana, tanto as modalidades de praia, poxa, a gente vê aquele complexo ali agindo e trabalhando nas aulas, na parte de lazer à noite, lotado. Isso é muito bacana de se ver numa cidade que ela tinha o esporte, mas estava muito contido ainda, iniciando. E agora a gente está num patamar que realmente a gente vê que a procura é grande para qualquer modalidade. Então, hoje você vai para a Canoa Havaiana, tem uma procura muito grande. Hoje você vai para o ramo da parte de academia, as musculação, a procura é muito grande. Você vai na parte dos box de crossfit, a procura está muito grande. Você vai na parte de artes marciais, a procura também é grande. Então, se você olhar todos os segmentos, todos os segmentos têm uma procura considerável. Então, hoje é difícil dizer qual é a modalidade. Antigamente você frisava muito, ah, o futebol é que tem a procura muito alta. Olha, o beat tênis está se destacando, está numa procura alta. Então, hoje quase todas as modalidades, ou talvez todas as modalidades, elas têm uma procura escalonada e em crescimento, sem parar. A gente sabe que você estava fazendo um trabalho, principalmente com a base, mas a gente sabe também que o Bertioga tem se destacado participando de diversos eventos, a nível de região, até a nível de estado. Uma vez você falou que ia começar a trabalhar essa parte do esporte de alto rendimento. Já existe esse trabalho? Já tem uma previsão, se não? Então, o que acontece? A gente começou a fazer um trabalho agora junto ao governo do estado, junto a algumas federações, algumas confederações, mas ainda não pode se dizer que a gente está indo, a gente está seguindo para o trabalho de competição, mas nós não chegamos nem próximo ainda do que seria o alto rendimento. porque no trabalho de competição, você começa a dar experiência para aqueles que estão na base. Então, por exemplo, agora a gente está participando, começamos a participar agora dos joguinhos, e a gente está com uma delegação maravilhosa para os joguinhos. Então, a gente tem hoje 200 atletas, uma média de 200 atletas que estão participando. Se você somar a delegação inteira, então, em torno de 250 pessoas que estão envolvidas diretamente nos joguinhos. E a parte interessante, inclusive alguns alunos vieram, não, eu estou preocupado porque eu vou jogar contra a Paria Grande, eu vou jogar contra a Santos, vou jogar contra a Guarujá. E a gente fala sempre a mesma coisa. A responsabilidade de ganhar passa a ser deles, porque eles já têm um trabalho de competição, eles já estão em alto rendimento, eles já estão ali trabalhando com muito afinto naquilo que seria a competição de alto nível. Nós estamos chegando agora. Então, esse pessoal que está indo agora para a competição, eles estão indo, e são alunos, são futuros atletas que estão muito dedicados a isso, mas eles estão começando. Então, provavelmente, a gente vai para ganhar experiência. A vitória é um passo que pode acontecer, mas é um passo um pouco mais distante. É uma consequência, na verdade. A gente tem consciência que é um pouco mais distante, porque teria que ter um preparo maior, a gente teria que começar a treinar competição para isso. E aí envolve outros fatores para treinar competição. Um fator primordial para treinar competição é você ter espaços próprios para isso. Então, a gente teve um crescimento muito bom para fortalecer a base. Agora, o próximo crescimento é para fortalecer a parte de treinamento de competição. Porque como é que eu faço o treinamento de competição se os espaços estão todos ocupados para aulas? Então, a gente tem hoje uma questão, um objetivo que a gente tem que alcançar, que a gente tem que buscar, que é justamente agora conseguir espaços. E é muito bom, porque a gente conversa com o nosso prefeito e a cabeça dele é maravilhosa. Para isso, você fala duas palavras e ele já está direcionando isso, ele já está se preocupando em ter mais espaço para que a gente possa distribuir melhor, tanto a base e como o treino competitivo. E eu acredito que a médio prazo a gente vai começar a trabalhar nessa área. Aí nós temos o trabalho de treinamento de competição, começar o treinamento. E esse aí que é o chamado treinamento de alto rendimento? Ainda não. É uma fase depois disso aí? Treinamento de competição. Então, você vai começar a formar atletas. Você não tem os atletas ainda. Treinamento de alto nível é quando você já tem os atletas. O treinamento de competição, você está formando os atletas. Então, você vai ter um período que você vai ter que trabalhar, você vai ter que se envolver. E a hora que você começar a formar os atletas, que é formar o alto nível, é onde você vai tirar aquelas equipes que estão se formando como alto nível, dar condições para esse atleta se manter treinando e competindo em alto nível, que aí é uma outra questão, para aí sim você trabalhar com alto rendimento. Então, a gente ainda está a uma distância considerada. Mas está caminhando. Está caminhando. Olha, não precisa ir muito longe. Se você pegar Praia Grande, a Secretaria de Praia Grande hoje, e eu cito muito Praia Grande porque para mim é uma bela referência. Eles começaram maravilhosamente lá atrás com a base. O secretário Zé Galinha foi um cara sensacional ali dentro. O Camarão também, outro cara maravilhoso. O Rodrigão agora está fazendo a grande diferença ali quando está treinando na competição. Mas o Rodrigão chegou justamente quando já tinha o alto rendimento. E eles fizeram um trabalho de quase 25 anos. Agora que eles estão instituindo o Bolsa Atleta, agora que eles estão começando a se preocupar com aquele atleta para que o atleta...